É o funk da quebrada, assina aqui ó, faz uma Sei que minha mente ela tá relaxada Quanto ela aqui que eu faço mais um rocka Presta atenção, minhas palavras Tá igual um tiro de metralha Sei que minha mente ela tá relaxada Quanto ela aqui que eu faço mais um rocka Presta atenção, minhas palavras Tá igual um tiro de metralha Hoje ela tá descabelada, ontem ela não tava E amanhã não desgruda de mim No passado ela passava de bunda empinada Sem olhar pra mim Quero, mas não quero o que você quiser Yeah, yeah São todas iguais Come pica, come papel essa mulher E ainda acha que é demais Quero, mas não quero o que você quiser Yeah, yeah São todas iguais Come pica, come papel essa mulher E ainda acha que é demais Sei que minha mente ela tá relaxada Quanto ela aqui que eu faço mais um rocka Presta atenção, minhas palavras Tá igual um tiro de metralha Sei que minha mente ela tá relaxada Quanto ela aqui que eu faço mais um rocka Presta atenção, minhas palavras Tá igual um tiro de metralha E o nosso bom onde vai E tá querendo mais As puta vem Joga a sua desculpa porra Atrás Certo Fiz que não lembra do passado Pina, eu mandei e pei no rap Pina, eu mandei e pei no rap Pina, eu mandei e pei no rap Olha quem vai Olha quem vai Sem direção Com opção Américo Dubai Não tá satisfeito com a presença Então sai Vocês são só crianças Me chamem de pai Me chamem de pai Oh Funkstar 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 Mina Mina se não tá bem Eu te faço estar Toda sua arrogância é fácil relevar Relevar O bolo de notas que eu vou te mostrar Inevitável Toda se entregar Vendo as cartas jogada na mesa Ouço implorações para aceitar Elas pedem com delicadeza Uuuu 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 Uuuu Só lançamento né, exclusividade é aqui ó, funk da quebrada Pesado, 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 pesado